Ei, se você gosta de jogar e quer o máximo de FPS possível e a melhor qualidade gráfica nos seus jogos, hoje eu trago aqui no canal uma placa de vídeo bem interessante que é a RTX 2080 Super da Gigabyte. Aqui eu tô com o modelo branco, já vou mostrar mais detalhes pra vocês e testar essa placa aí em diversos games na resolução Quad HD, 1440p. Ah, Leandro, por que não em Full HD? Porque uma placa como essa em Full HD vai te entregar em muitos FPS e eu acho que quem comprou uma placa nesse nível quer jogar em uma qualidade gráfica maior. Então eu vou rodar em 1440p, que é o meio termo aí, entre Full HD e 4K, visando a maior taxa de quadros possível aí. Vamos ver detalhes dessa placa aqui agora? Vem comigo! Bom, então como vocês podem ver aqui, a RTX 2080 Super da Gigabyte aqui, triple fan, é uma placa bem imponente, bem bonita aí com o detalhe que toda essa carenagem aqui de plástico na cor branca com detalhes aqui em cinza. E as três fãs em preto aqui, muito bonita, são fãs de 82mm, ela tem um sistema de refrigeração todo especial aqui. Dá pra ver que é bem parrudo aqui pra você refrigerar muito bem a placa, com aqueles pipes de cobre, deixa eu mostrar aqui por trás, dá pra ver, ó. Mais detalhes aqui do sistema de refrigeração que é bem eficiente, vocês já vão ver a temperatura em games. Além disso, ela tem aqui gigabyte que vai funcionar aqui com RGB aqui na parte de cima, um detalhe bem discreto, achei muito bonito no branco aqui, ó. GeForce RTX, conector de alimentação 1 de 8 e 1 de 6, você vai precisar de uma fonte de 650 watts mínimo, mas não é só pra placa de vídeo, tem gente que pensa assim, na verdade é pra todo o sistema. Então, uma fonte de 650 watts, que tem aqui um conector de alimentação de 8 mais 6, você já consegue aqui alimentar todo o seu sistema, inclusive a placa de vídeo. Falando aqui das possibilidades de conexão, deixa eu tirar aqui. Você tem 3 display ports e uma porta HDMI. Ainda aqui na parte de trás, você conta com backplate de metal aqui, que além de deixar a máquina muito bonita, ainda dá uma resistência pra placa que é grande e ajuda aí na dissipação de calor. Se o seu gabinete tem RGB, essa parte branca aqui vai ficar com uma cor muito bonita no seu projeto, não tenha dúvida. Aqui na parte de cima, que tá protegido ainda, deixa eu tirar aqui a travinha, você tem essa parte aqui, que serve pra você fazer uma conexão e colocar duas placas de vídeo idênticas para trabalharem juntas, que é o SLI. Lembrando que pra fazer isso, além de ter duas placas iguais, você ainda tem que comprar esse conector aqui da parte de cima, o RTX NVLink. Falando um pouquinho mais aqui das suas características, ela tem 1845 MHz de clock, e vocês vão ver que nos games eu alcanço clocks mais altos de forma automática, mesmo sem fazer overclock. Ela tem 8 GB de VRAM, ou seja, 8 GB de memória de vídeo DDR6. Bom, agora que você já viu os detalhes da placa aí, e todas as características, eu vou deixar um print aqui pra vocês darem uma olhada do GPU-Z com todas as informações. Pra quem quer informações mais detalhadas, dá um pause e você vai ter todas as informações aqui do lado. Agora vamos lá dar uma olhada como é que ela sai em games. Vem comigo. Vamos iniciar os testes aqui com Assassin's Creed Odyssey, na resolução 1440p, aqui na qualidade muito alta, como vocês podem ver aí, eu tô com uma média no momento de 75, 74 FPS, 1% low na casa dos 50 FPS, uma mínima muito boa. A placa relativamente fria aqui, trabalhando a 65 graus, usando 92, 93% do seu poder de processamento, rodando com o clock acima do especificado, 1950 MHz. E o consumo de VRAM é na casa dos 5500 MB, mas eu tô tranquilo, eu tenho 8 GB. No resultado final aqui, vamos ver, 70 FPS de média e um mínimo de 44 no teste completo. Vocês podem ver todos os detalhes aí. Vamos para o próximo game aqui. Agora, Red Dead Redemption 2, um jogo bem interessante aqui, rodando em 1440p, no primeiro nível de priorizar a qualidade. Vocês podem observar ali primeiro a temperatura lá em cima, 68 graus, uma temperatura muito boa, usando 98% do poder de processamento da placa, rodando a 1950 MHz. O consumo de VRAM é na casa dos 5000 MB, tranquilo, eu tenho 8 GB, 8000 MB aí de memória de vídeo. O Ryzen 7, 3700X trabalhando tranquilamente aí com folga, consumo de VRAM acima dos 8 GB e a minha média de FPS é na casa dos 88 FPS. O meu 1% low aí na casa dos 67, 68 FPS, o que é muito bom aí, por um jogo moderno, as mínimas também bem altas. Vamos dar uma olhada aqui no resultado final, está lá 65 de FPS mínimo, 112 de FPS máximo e uma média de 83 FPS nesse game. Vamos agora aqui para Shadow of the Tomb Raider, rodando aqui em 1440p na qualidade máxima, vocês podem observar ali em cima a temperatura da placa em 71 graus, usando 97% do poder de processamento, rodando a 1935 MHz. O consumo de VRAM nesse game bem alto, 7200 MB aí, mas ainda estou abaixo dos 8 GB que eu tenho na placa. O Ryzen trabalhando tranquilo aí com 55% do seu poder de processamento, consumo de memória RAM acima dos 8 GB, com uma média de FPS no momento agora de 79 FPS. Chegando aqui no resultado final, vocês vão olhar lá a média final, 67 FPS, o que é muito bom aqui para um jogo desse tipo aqui, modo história. Vamos agora aqui para o próximo game, The Witcher 3 aqui agora, também rodando em 1440p aqui no Ultra. Vou dar uma volta aqui no Pomar Branco, temperatura da placa aí na casa dos 70 graus, rodando a 1950 MHz, consumo de VRAM aí na casa dos 3000 MB. Ryzen trabalhando tranquilo aí abaixo do seu poder de processamento aí, 50% para baixo, consumo de memória RAM na casa dos 8 GB, e com uma média no momento de 83 FPS, e uma mínima aqui, 1% low na casa dos 54 FPS agora. Então, bem tranquilo para jogar The Witcher aí também. Um jogo bem interessante, com gráficos bem bonito, rodando em 1440p, fica muito mais legal. Observem lá que o poder de processamento da placa é muito estável, né? Eu fico aí basicamente na casa dos 88 FPS. Vamos agora para o próximo game. Rainbow Six aqui agora, um jogo bem interessante e competitivo aí. Já começo com uma média na casa dos 240 FPS, o que fica bem tranquilo para quem quer usar um monitor 240 Hz aqui para jogar no modo competitivo. Placa fria, 68 graus agora no momento. Rodando a 1950 MHz, consumo de VRAM aí na casa dos 4000 MB, Ryzen tranquilo aí usando metade do seu poder de processamento, 55%, 60%, memória abaixo dos 8 GB, e uma média espantosa de 260 FPS, com uma mínima de 155. Dá para jogar competitivo aí com o monitor 144 Hz ou 240 Hz tranquilamente. Vamos ver o resultado final do teste aqui. Está lá 255 FPS, com uma mínima de 206 FPS, ou seja, jogar competitivo Rainbow Six com uma RTX 2080 Super, tranquilo. Vamos agora aqui para a The Division 2, um jogo bem interessante aqui também, 1440p no Ultra. Com uma média de FPS agora no momento na casa dos 94 FPS e 1% low na casa dos 75 FPS, as mínimas muito altas, com a RTX 2080 Super. Placa fria aí na casa dos 66 graus, usando 99% do poder de processamento, rodando a 1920 MHz. Vai variando lá em cima, consumindo aí na casa dos 6000 MB de VRAM, Ryzen aí usando menos da metade da sua capacidade de processamento, 45%, 50%, e uma média de FPS agora de 84 FPS com 1% low na casa dos 70. Está lá a pontuação final, uma média de 84 FPS, o que é muito bom aqui nesse game. Vamos para o próximo teste aqui. Vamos de PUBG agora, deixa eu soltar aqui do avião, sou péssimo nesse jogo, rodando a 1440p no Ultra. Deixa eu cair logo desse paraquedas aqui, ver se eu não morro muito rápido. Vamos dar uma olhada na temperatura da placa, 71 graus, tranquilo. Consumindo aí na casa dos 4300 MB de VRAM, consumo de memória RAM acima dos 8 GB ali, 9237 agora. Deixa eu me armar aqui, para pelo menos morrer armado. Vamos dar uma olhada ali na média de FPS agora, aqui na casa dos 136 FPS. Ah, eu quero mais FPS, que esse jogo é competitivo. É só baixar um pouquinho a qualidade, um item ou outro ali, e você com certeza vai jogar acima dos 200 FPS aí numa boa. Se deixar competitivo mesmo, vai passar aí dos 300 FPS. Deixa eu andar aqui para dar uma olhada, ela é com 1% low, é bem estável na casa dos 70 FPS. Uma média de 124, 123 FPS no momento. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que fica a média, 120 FPS, muito tranquilo. Um jogo bem competitivo. Lembrando mais uma vez, quer mais FPS, baixa a qualidade ou vai para 1080p, e você vai estourar. Eita, é uma batalha. Vamos para o último game aqui, velho, gente. Rodando aqui em 1440p no alto. Um joguinho que é bem leve, para você ter uma ideia de como é que fica um jogo gratuito leve aí. Estou rodando com uma média de 299, 300 FPS. Dá para jogar com o monitor 240 Hz, 144 Hz numa boa. É um jogo bem leve. Estou usando aí, ó, 57, 58% da capacidade da placa de vídeo. Rodando a 1980 MHz. Consumo de VRAM aí, na casa dos 2.000 MB. É muita placa para esse game, mas eu coloquei só para ter uma ideia de um game leve. Às vezes o pessoal compra uma RTX 2080 Super para jogar CS. Então, aqui dá para ter uma ideia aí da performance competitiva que você consegue com uma placa desse nível. Ei, merdinha. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aí. Uma placa muito interessante para quem quer altas taxas de quadro e uma excelente qualidade. O problema ainda é o preço. Gostaria que vocês colocassem nos comentários aí o que vocês acharam aí. Não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. Gostaria que vocês acharam aí. 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 Gostaria que vocês acharam aí.